Oi gente, espero que vocês estejam bem, continuando nossas resoluções da FUVEST 2023. A questão 72 tinha um pouco de física, talvez misturado com biologia, e aí é difícil falar que era só física, né? Mas tudo bem. Então tinha um texto que ajudava bastante a gente a resolver essa questão, e aí alguns conhecimentos a mais também iam ajudar. Então no texto ele falava que de acordo com o órgão responsável pela área de telecomunicações e rádio difusão dos Estados Unidos, considera-se ionizante qualquer radiação eletromagnética que transporte energia maior do que 10 elétron volts. E aí elétron volts vocês podem não saber o que é, mas já dá para perceber que é uma unidade de medida de energia, né? E aí ele fala que essa energia é equivalente àquela transportada pelo ultravioleta longínquo, uma das faixas mais energéticas do ultravioleta, que se estende entre 122 e 200 nanômetros de comprimento de onda. E aí vinha um segundo texto que falava que de acordo com a professora Patrícia Nicolucci, da USP há dois tipos de radiação, a ionizante e a não ionizante, mas elas possuem características diferentes de interação com o corpo humano. Alguns tipos de radiação são considerados não ionizantes, porque a energia não é suficiente para liberar elétrons quando interagem com o tecido do corpo humano ou qualquer outro material. Já a radiação ionizante, utilizada em medicina nuclear e em radioterapia, tem uma energia maior, o que lhe confere essa característica de tirar elétrons dos átomos da matéria com a qual interage. Com base nos textos e seus conhecimentos, acabei de ver que eu deixei repetido aí, com base nos textos e seus conhecimentos, eu devia ter tirado de um dos lados, mas tudo bem. Assinale a alternativa correta. Então, atendendo ao pedido de algumas pessoas aqui no canal, de eu tentar analisar as alternativas, por que cada uma delas está errada quando acontece alguma questão parecida com essa, vou tentar fazer isso. Então, vamos começar pela letra A. Ele fala que a luz de lâmpadas brancas, as micro-ondas e laser vermelho, podem ser considerados exemplos de radiação não ionizante. Para a gente responder exatamente isso, a gente tem que lembrar, pelo menos, mais ou menos, do nosso querido amigo espectro eletromagnético. Então, eu trouxe aqui uma fotinho para vocês. Vou descer aqui para eu não atrapalhar a nossa visão. Mexi tudo ali do fundo, mas tudo bem. Vamos lá. Então, o que a gente tem no nosso espectro eletromagnético? Todas as frequências de radiações eletromagnéticas. E que vão desde as ondas de rádio, que são as frequências menorzinhas ali, comprimento de onda grandões, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, que é aquela faixinha de nada, que é a única parte que a gente enxerga, depois ultravioleta, raio-x, raio-gama. E conforme a gente vai indo para a esquerda, nesse espectro que eu coloquei para vocês, a gente percebe que quanto mais para a esquerda, nessa ordem que eu falei, da direita para a esquerda, maior vai ser a frequência. Então, o raio-gama tem a maior frequência de todos, depois o raio-x, depois o v, a invisível, infravermelho, micro-ondas, e a onda de rádio tem a menor frequência de todas, que é o maior comprimento de onda de todos. Pelo ondinho que está desenhadinho aí na imagem, a gente consegue visualizar melhor essa ideia. Então, o que a gente vai ter que analisar? No texto, eles falaram para a gente que a partir do ultravioleta, para frequências maiores, a gente vai ter as chamadas de radiações ionizantes. Então, as ionizantes seriam o V, raio-x e raio-gama. E a alternativa A está falando de lâmpada branca, que seria uma coisa visível, que a gente enxerga, infravermelho, que seria um laser vermelho, e micro-ondas. Então, a gente está falando de radiações que não são classificadas como ionizantes. E ele fala que são exemplos de radiação não ionizante. Parece bom, não é mesmo? Então, a gente já poderia marcar ela aqui, mas vamos atender aos pedidos e analisar as outras também. Na letra B, ele fala que radiação eletromagnética de comprimentos de onda maiores tem um efeito ionizante mais acentuado do que de comprimentos de ondas menores. É o contrário, né? A gente vai ter um efeito ionizante maior para ondas que tenham frequência maior. E a frequência vai ser maior quando o comprimento de onda for menor. Então, a gente vai ter efeito ao contrário do que ele falou na letra B, né? Então, a letra B já vai estar errada. E aí, eu marquei os comprimentos de onda aí na figura, caso vocês queiram enxergar, que é a distância entre uma crista e a outra. Então, na onda de rádio, uma crista está muito mais longe da outra do que na radiação gama, que uma crista está bem pertinho da onda por ter uma frequência muito grande. Dado que todas essas radiações eletromagnéticas vão ter a mesma velocidade que a velocidade da luz, né? Inclusive, todas essas coisas, às vezes, são chamadas de luz, inclusive, em vez de ser chamadas de radiação. A letra C fala que a luz visível não pode ser considerada uma forma de radiação. E aí, a gente já para nesse momento, né? Não pode ser, é uma radiação. Só que a gente tem dois tipos de radiação, né? A radiação não necessariamente é algo que faz mal. O próprio texto falou, existem dois tipos de radiação. As que podem fazer mal e as que não fazem nada. A luz visível é uma radiação que não faz nada. E a justificativa da letra C para ela não ser uma radiação é que ela tem efeitos desprezíveis sobre tecidos do corpo humano. De fato, ela tem efeitos desprezíveis. Mas nem por isso ela vai deixar de ser uma radiação. Ela é uma radiação eletromagnética. Então, a letra C também não pode ser. A letra D fala que efeito fotoelétrico é um exemplo de interação de radiação não ionizante com a matéria. Mas no efeito fotoelétrico, basicamente, o que acontece é que vai incidir uma radiação lá naquele metal, geralmente, e isso vai fazer elétrons serem arrancados. Então, se vai arrancar elétron, quer dizer que ela não é uma radiação não ionizante, né? Ela seria uma radiação ionizante. Então, também não pode ser a letra D. E a última letra E, a liberação de elétrons de moléculas de tecidos do corpo humano por radiações ionizantes não afeta a propriedade química dessas moléculas. Mas, gente, se vai liberar um elétron, vai mudar todo o aspecto químico ali, vai mudar a ligação, vai mudar, sei lá, toda coisa química, com certeza, vai mudar com elétrons a menos. Então, vai afetar, de alguma maneira, as propriedades químicas, com certeza. Então, também não pode ser a letra E, comprovando que a nossa resposta realmente era a letra A. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise alternativa ou pré-alternativa. E, se vocês gostaram, deixem o joinha, se inscrevam no canal e, daqui a pouco, a gente volta com a próxima questão de física da FUVEST 2023. Tchau, tchau! E aí